Dezenas de experiências bem-sucedidas sobre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos foram reunidas em uma página na internet. A ideia é divulgar ações sobre a preservação do meio ambiente e inspirar boas ideias de sustentabilidade. Educação ambiental por meio de histórias contadas para crianças de 3 a 9 anos e oficinas sobre como abordar o tema para os educadores. É o projeto Ana Folha e a Turma do Lixão, da pedagoga e escritora Luciana Ribeiro. A dona Água está pedindo socorro para não desperdiçar a água. Isso não pode continuar, tá bom? Luciana acredita que as crianças devem aprender desde cedo sobre a preservação dos recursos naturais. É o que a escritora chama de alfabetização ambiental. O objetivo pedagógico é fazer com que as crianças se aproximem dessa temática de sustentabilidade, tá? reciclando os resíduos sólidos, tá? E apalpando a importância dos recursos naturais, como a água, a energia. Como essa, mais de 180 iniciativas de educação ambiental estão cadastradas em uma plataforma virtual. O mapeamento das ações tem reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente. E o objetivo é divulgar essas ações em todo o Brasil para gestores, educadores e outros interessados. A plataforma Educares disponibiliza informações sobre as práticas de educação ambiental e comunicação social que ajudam a enfrentar os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela serve como inspiração para pessoas que querem desenvolver uma prática, não sabem por onde começar, então ela pode ir lá olhar e ver se tem alguma prática que se encaixa dentro do que ela está pensando. Serve também como replicabilidade, então às vezes você mora em uma região, quer saber o que está sendo feito na área de resíduos, você pode entrar na plataforma e ver o que está sendo feito. Então às vezes você quer descartar seu resíduo no local correto, não sabe como, entra na plataforma, dá uma olhada, às vezes você vai achar alguém que esteja trabalhando com esse descarte correto e você vai poder fazer o seu descarte corretamente. Qualquer pessoa pode cadastrar uma prática sustentável na plataforma. O projeto será analisado e se atender aos critérios, será publicado. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente.